Antes de existir um jeito tão fácil de monetizar o conteúdo feito por nós mesmos, ou seja, os artistas, nós, ficávamos à mercê da pornografia produzida em estúdio. Mas essas plataformas online como o Model Hub e o OnlyFans nos deram autonomia, poder e um pouco mais de dinheiro. Tornou a nossa liberdade financeira muito mais fácil e muito mais acessível para todos os tipos de modelo. Esse formato de site com assinantes mudou o jogo completamente. Eu não dependia mais da renda das filmagens do estúdio. Quero dizer, foi por isso que eu consegui comprar uma casa. Eu não conseguiria economizar com segurança para comprar uma casa trabalhando em estúdio.